Amigos, aqui na 67ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, que eu estou cobrindo da forma mais ampla possível, uma grande marca internacional, uma grande marca do mercado brasileiro, por sua qualidade, por sua seriedade, seriedade nos caras, tecnologia, seriedade nos pós-vendas, que é a Toyota. A Toyota faz uma grande apresentação aqui em Frankfurt, ela cresce no mercado europeu, ela tem muita força no mundo, sua credibilidade da marca é quase imbatível no mundo inteiro. Eric Bossa, o chefe de comunicação da Toyota para o Brasil e América Latina, me dando o prazer da sua presença. Eric, fale um pouco, em linhas gerais, a apresentação da Toyota em Frankfurt. Grato, prazer aos seus espectadores que estão nos assistindo. A Toyota trouxe para cá algumas novidades bastante importantes. Primeiro, a nova geração do Toyota Land Cruiser, que é o SUV grande da marca aqui para o mercado europeu. também trouxemos uma gama de híbridos e elétricos bastante interessante, bastante importante, entre eles o Prius, que é comercializado no Brasil também. Algumas novas versões do CHR, que é o nosso crossover. E também o Mirai, o primeiro carro a hidrogênio vendido em larga escala global. Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, o processo de hibridização, que muitas marcas nem começaram no mundo ainda. Isso é uma grande vantagem estratégica hoje, um mundo que precisa economizar recursos de todos os tipos. E a Toyota iniciou com isso em 97, perdeu bilhões de dólares inicialmente, foi, perdia muito em cada carro vendido para começar a ganhar. E hoje ela tem royalties, porque ela patenteou o híbrido. E também agora, volta-se a indústria automobilística internacional, com diversas velocidades, a questão do carro elétrico. Aí eu queria que você situasse a Toyota no híbrido, e também a Toyota se volta também ao carro elétrico, o Eric. Legal. Obrigado pela pergunta, Renato. Ela é excelente, né? Como você disse, pagamos o preço no início, mas hoje celebramos os 20 anos de pioneirismo na tecnologia híbrida. Cumpriu-se no sucesso global e também no Brasil. Aqui na Europa, eu acho que nós temos o melhor exemplo do sucesso da tecnologia híbrida. Mais de 40% das vendas da Toyota na Europa correspondem a veículos híbridos. Isso é um marco fantástico. Isso está em linha com o nosso desafio global 2050, onde praticamente 100% da nossa frota inteira vai ter um motor elétrico ou adicionado ao motor a combustão ou puramente elétrico. Agora, a questão da Toyota, enquanto todos estão partindo pela eletrificação, ela já deu um passo à frente. Mais uma vez, ela foi pioneira. O lançamento do Mirai, que é o primeiro carro envolvido a célula de hidrogênio produzido e comercializado em escala global. Numa entrevista anterior que você vendeu no Brasil, você falava do Salão da Argentina, de Buenos Aires, você falava sobre a hibridização de estudos que estão sendo feitos na engenharia brasileira de híbrido também com etanol, né? Está vendo isso mesmo? Está vendo, híbrido com etanol. Nós acreditamos que essa tecnologia do híbrido com etanol seja o melhor dos mundos porque ela reúne dois combustíveis, dois tipos de fonte de energia que são ecologicamente sustentáveis. A gente ainda não tem um plano, é um estudo muito incipiente, muito inicial ainda, mas é uma coisa que a gente não descarta, é uma coisa que realmente a gente vai estudar a fundo. Exatamente. Bom, e agora vamos nos voltar um pouco ao mercado brasileiro, que eu quero de você datas, precisão, não admitirei nenhuma imprecisão. Quero saber da chegada dessa maré, desse belo aqui, a hrb no mercado brasileiro, a chegada do Yaris, que você antecipe tudo aqui através desse repórter. Olha, Renato, a gente pode aprender muito sobre produtos futuros, né? A gente estuda um monte de coisa, todo o tempo... O Yaris está praticamente confirmado, né? O Yaris ainda não está confirmado. Não está confirmado. Estava lá no Salão de Buenos Aires, né? É, mas era uma geração anterior, inclusive a nova geração já foi lançada na Tailândia, né? Que é diferente, diga-se de passagem do carro aqui, voltado ao mercado europeu. E assim, a gente ainda não tem uma previsão de introdução desse carro no Brasil. Com relação ao CHR, os estudos, eu diria que eles estão um pouquinho mais avançados, tá? A gente já possui algumas unidades rodando em teste no Brasil, tá? E se tudo der certo, se a legislação permitir, se os testes todos passarem, a gente tem a intenção, ainda que remota, de trazer algumas unidades importadas ainda no ano que vem. Fazer um manifesto de teste de mercado, né? Exatamente, exatamente. Mas seria uma força, porque a imagem é muito avançada nesse mundo. Ah, eu não tenho dúvida. Como imagem de marca, seria fantástico. Se ele for viável, tecnicamente, economicamente, não pensaremos suas vezes. Eric, eu encerro a última pergunta. A sua visão pessoal sobre o Salão de Frankfurt, apesar das ameaças de terrorismo, de tudo, que a Europa vive em um momento difícil, ao que parece, temos novamente um grande salão, né? E essas marcas, como a Toyota, acreditaram em Frankfurt. Muitas marcas deixaram, inexplicávelmente. A Nissan não veio, a FCA não veio, o Peugeot deixou de comparecer. Tantas marcas que subestimaram, cada um com seus problemas internos também, evidentemente, né? Mas a Toyota acredita em Frankfurt e a sua visão pessoal. Um grande salão, Eric? Eu vou ser baseado nas experiências anteriores, você não está achando tão grande salão assim. Olha, Renato, é um grande salão. Eu já estive em alguns ao redor do mundo. Certamente, esse aqui, dos que eu estive, é o maior deles. Muitas novidades, muito forte. Eu estou vendo o pessoal muito entusiasmado, apesar das ameaças. E eu acho que, com essa aproximação das tecnologias, com essa unificação global das tecnologias, a gente está vendo muito mais coisa aqui que é factível também para o nosso mercado. Espero a gente, um dia, no Brasil, ter um salão do tamanho desse aqui. Exatamente, são mercados ainda bem diferentes. Mas você viu, Tom, que está crescendo as exportações brasileiras, né? Eu acho que até a Toyota está nessa também. A exportação brasileira está crescendo. A Toyota deve exportar hoje, aproximadamente esse ano, quase 30% de tudo que ela produz. Bom, hein? E o mais que isso, né? A gente está abrindo mercados. Antigamente, a gente estava muito restrito apenas à Argentina como cliente, né? Hoje, a gente tem carro já na Costa Rica, no Peru, temos carro no Paraguai, no Uruguai. E, inclusive, chegamos a exportar algumas unidades do Etios para a Venezuela. Para a Venezuela, imagina só, o Etios deve estar correndo do lado para o outro. Não, está indo. Mas a Venezuela sempre foi um mercado importante, né? O Etios é o principal cavalo de batalha, é o principal veículo de vocês exportar? A relação de exportação da Toyota é muito equilibrada. É muito equilibrada entre Corolla e Etios. Hoje, eu diria que ela está em 50% o Etio e 50% Corolla. Exato. Mas subindo as exportações também da Toyota, né? Subindo as exportações. No ano passado, fechamos com aproximadamente 24% da produção exportada. E esse ano, devemos fechar com quase 30% da produção exportada. Agradeço a presença muito honrosa de Eric Bossi aqui na nossa cobertura, exclusivíssima, da 67ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt.